Pra que vou querer um coração sem você lá dentro? Pra que vou querer uma cama de casal sem você do lado? Eu vou molhando o rosto de choro E você molhando a sua boca na saliva de ombro Eu vou molhando o rosto de choro E você molhando a sua boca na saliva de ombro Vou trocar meu nome por socorro Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Ai, eu sou seu bebezinho, seu my love, seu neném Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Ai, eu sou seu bebezinho, seu my love, seu neném Eu vou molhando o rosto de choro E você molhando a sua boca na saliva de ombro Eu vou molhando o rosto de choro E você molhando a sua boca na saliva de ombro Vou trocar meu nome por socorro Eu vou molhando o rosto de choro E você molhando o rosto de choro Eu vou molhando o rosto de choro E você molhando a sua boca na saliva de ombro E eu sou seu bebezinho, seu bailógio e seu neném Ai, 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 ai Culpa sua, seu amor virei bebo de rua Não abusa, deixa eu sofrer e ficar aí na sua Tô ruim, tô ruim, tô ruim, o álcool acaba, mas a dor em mim Tá ruim, tá ruim, tá ruim, a desgramada me deixou assim Eu tô na pendência, o tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na pendência, a droga do seu beijo aqui me causou dependência Eu tô na pendência, o tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na pendência, a droga do seu beijo aqui me causou dependência Ai, 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 ai Culpa sua, seu amor virei bebo de rua Não abusa, deixa eu sofrer e ficar aí na sua Tô ruim, tô ruim, tô ruim O álcool acaba, mas eu adormi Tá ruim, tá ruim, tá ruim A desgramada me deixou assim Eu tô na vivência O tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na vivência A droga do seu beijo aqui me causou dependência Eu tô na vivência O tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na vivência A droga do seu beijo aqui me causou dependência Ai, 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 ai Não jogue pedra em meu telhado Porque seu teto é de vidro Hipocrisia é essa Você só anda em festa E quando sai o sol quer reclamar Reclamar de querer Quem começou foi você A fazer tudo errado Me deixando de lado Pra ficar com os amigos Pra ficar com os amigos, bala e festa Me lembreu do na conversa Vai ter troco Se você sumir eu sumir eu sumo Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorregar eu escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abra a porta da casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço, cansei de ouvir coitado Vai ter troco Não jogue pedra em meu telhado Porque seu teto é de vidro Que hipocrisia é essa? Você só anda em festa E quando eu saio só quer reclamar De que, vem? Reclamar de que? Quem começou foi você Pra fazer tudo errado Me deixando de lado Pra ficar com os amigos, bar e festa Me levando na conversa Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trai eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorregar eu escorrego Vai ter troco Se chega de madrugada Não abra a porta da casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Você terminou Porque quis Eu não volto Porque eu não quero O meu não é doído Mas é sincero Toda vez que aparece O defeito novo De quem tá com você E cê se arrepende Lembra de uma qualidade minha Mas é assim Ninguém dá valor A quem presta hoje em dia Eu tô gostando de ver De quem tá com você Não tá só com você E quando eu era só Era só, mentição Demorou mais percebeu Igual eu Só tinha eu 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 Vem cantar comigo meu parceiro Henrique Castro Meu papai Aô Tarone E toda vez que aparece Um defeito novo De quem tá com você Você se arrepende Lembra de uma qualidade minha Mas é assim Ninguém dá valor Em quem presta hoje em dia Eu tô gostando de ver De quem tá com você Não tá só com você E quando eu era seu Era somente seu Demorou mais perceber Que igual eu Só tinha eu 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 Ô, Tairone, obrigado por me apresentar esse Nordeste maravilhoso, meu irmão Valeu, Henrique Castro! Vem! Nesse caso, a gente não tem um caso mais Seu descaso deixou a gente pra trás Não sou mais o mesmo Não vou negar que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta danada de mim Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignorar do que o que procurar Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser o que ignorar do que o que procurar Por isso hoje eu tô sendo a sua Por isso hoje eu tô sendo a sua Não vou negar que eu não tô feliz Celular tocou, tremeu, eu nem tremi Quem jurou que eu ia sentir falta Parece que tá com uma falta danada de mim Melhor ser o que ignorar do que o que procurar Melhor ser o que ignorar do que o que procurar Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Melhor ser uma saudade do que ter uma Melhor ser uma saudade do que o que procurar Que bom que hoje eu tô sendo a sua Que bom que hoje eu tô sendo a sua Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se verão me trocar Eu vou por um instante E a mina comigo antes Se pra você eu sou insignificante E a mina comigo antes Se pra você eu sou insignificante E a mina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se a mina comigo antes Se resolver trocar Eu vou por um instante E a mina comigo antes Se pra você eu sou insignificante E a mina comigo antes Se resolver trocar Eu vou por um instante E a mina comigo antes E a mina comigo antes Tô mal, mas tô tentando disfarçar Fazer o que se eu preciso trabalhar? Pagar os boletos antes de vencer Sobrar algum dinheiro pra beber, pra economizar Chamei o Uber junto, seu barato sai o caro Eu, você e ele no mesmo carro Morri, mas passo bem Pelo retrovisor, tava dando pra ver que vocês estavam bem Morri, mas passo bem Para logo esse carro eu preciso seguir minha vida também Saí hoje pra tomar uma, mas vou tomar sem Tô mal, mas tô tentando disfarçar Fazer o que se eu preciso trabalhar? Pagar os boletos antes de vencer E sobrar algum dinheiro pra beber, pra economizar Chamei o Uber junto, seu barato sai o caro Eu, você e ele no mesmo carro Morri, mas passo bem Pelo retrovisor, tava dando pra ver que vocês estavam bem Morri, morri, mas passo bem Morri, mas passo bem Morri, mas passo bem Para logo esse carro eu preciso seguir minha vida também Saí hoje pra tomar uma, mas vou tomar sem Saí hoje pra tomar uma, mas vou tomar sem E vou, hein Um erro cometido mais que uma vez É uma decisão Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Coloca uma boca na sua boca e te obriga a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas sei que esse erro foi pensado, planejado, consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma pinga, de uma amiga Que te agasta pra rua, pois é desperta, não é sua E você sempre inocente, medique, inocente Sempre é como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma pinga, de uma amiga Que te agasta pra rua, pois é desperta, não é sua E você sempre inocente, medique, inocente Sempre é como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar E eu deixava sair Ninguém foi lá naquele bar Coloca uma boca na sua boca e te obriga a beijar Não tava lá na sua mente Não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado, consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma pinga, de uma amiga Que te agasta pra rua, pois é desperta, não é sua E você sempre inocente, medique, inocente E erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma pinga, de uma amiga Que te agasta pra rua, pois é desperta, não é sua E você sempre inocente, medique, inocente Sempre é como nunca Era só terminar Antes de trair Era só terminar E eu deixava sair Eu não tinha motivo Um motivo Um motivo pra desconfiar Mas dava segurança E dava até a senha do seu celular Mas doeu, doeu Eu descobri Que o meu amor Também era o amor dos outros E tinha o celular dos outros Nem te reconheço Você era uma pessoa em cada aparelho No celular um No celular um Eu era o amor da sua vida Sessenta e quatro Sessenta e quatro gigas de safadeza Agora é beber Pra tirar O que você pôs na minha cabeça Mas doeu, doeu Eu descobri Eu descobri Tô chorando Tô chorando aqui O que você pôs na minha cabeça Agora é beber Pra tirar O que você pôs na minha cabeça 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 Nossa, para Arruma outro meio Para que tá feio Inventa febre TPM Fala que está carente Mas como você mente Mente que nem sente Não aguento mais Tô calejado Tô calejado Contra esse mal Tô vacinado Ninguém diz que o nosso filho não está legal Inventa uma doença Diz que está Pansando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Não diz que falta a luz Está com medo do escuro Conheço seus truques Vou ver sim Coisa e tal Chantagem emocional Chantagem emocional Não aguento mais Tô calejado Contra esse mal Tô vacinado Tô calejado Um liga Diz que o nosso filho não está legal Inventa uma doença Diz que está Passando mal Chantagem emocional Chantagem emocional Diz que falta a luz Está com medo do escuro Conheço seus truques Ouve sim Ouve sim Coisa e tal Chantagem emocional 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 E você molhando a sua boca Na saliva de ombro Vou trocar meu nome Por socorro Porque você só vem Quando lá não tem Porque você só vem Quando lá não tem Porque você só vem Quando lá não tem Ai eu sou seu bebezinho Seu my love Seu neném Porque você só vem Quando lá não tem Porque você só vem Quando lá não tem Porque você só vem Quando lá não tem Ai eu sou seu bebezinho Seu my love Seu neném Eu vou molhando Eu vou molhando O gosto de choro E você molhando A sua boca Na saliva de ombro Eu vou molhando O gosto de choro E você molhando A sua boca Na saliva de ombro Vou trocar meu nome Por socorro Por socorro Porque você só vem Quando lá não tem Porque você só vem Quando lá não tem Porque você só vem Quando lá não tem Ai eu sou seu bebezinho Seu my love Seu neném Porque você só vem Quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Porque você só vem quando lá não tem Ai, eu sou seu bebezinho, seu by love, seu neném Ai, 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 ai Culpa sua, seu amor virei bebo de rua Não abusa, deixa eu sofrer e ficar aí na sua Tô ruim, tô ruim, tô ruim, o álcool acaba mas a dor em mim Tá ruim, tá ruim, tá ruim, a desgramada me deixou assim Eu tô na vivência, o tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na vivência, a droga do seu beijo aqui me causou dependência Eu tô na vivência, o tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na vivência, a droga do seu beijo aqui me causou dependência Culpa sua, seu amor virei bebê de rua Não abusa, deixa eu sofrer e ficar aí na sua Tô ruim, tô ruim, tô ruim, o álcool acaba mas adormi Tá ruim, tá ruim, tá ruim, a desgramada me deixou assim Eu tô na perfeição, o tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na perfeição, a droga do seu beijo aqui me causou dependência Eu tô na perfeição, o tipo de bebo que sofre no último grau de carência Eu tô na perfeição, a droga do seu beijo aqui me causou dependência Ai, ai, ai... Não jogue pedra em meu telhado Porque seu teto é de vidro Hipocrisia é essa Você só anda em festa E quando sai o sol quer reclamar Reclamar de quê? Quem começou foi você A fazer tudo errado Me deixando de lado Pra ficar com os amigos Parar em festa Me lembrou que na conversa Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorregar eu escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abra a porta da casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Não jogue pedra em meu telhado Porque seu teto é de vidro Hipocrisia é essa Você só anda em festa E quando sai o sol quer reclamar E quando sai eu só quer reclamar De que bem? Reclamar de quê? Quem começou foi você Pra fazer tudo errado Me deixando de lado Pra ficar com os amigos Pra ficar com os amigos Parar em festa Me levando na conversa Vai ter troco Se você sumir eu sumo Se você trair eu traio Vai ter troco Se você pegar eu pego Se escorregar eu escorrego Vai ter troco Se chegar de madrugada Não abra a porta da casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço Cansei de ouvir coitado Vai ter troco Você terminou Porque quis Eu não volto Porque eu não quero O meu não é doído Mas é sincero Toda vez que aparece O defeito novo De quem tá com você E você se arrepende Lembra de uma qualidade minha Mas é assim Ninguém dá valor A quem presta hoje em dia Eu tô gostando de ver E quem tá com você Não tá só com você E quando eu era seu Era somente seu Demorou mas percebeu Igual eu só tinha eu 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 Vem cantar comigo meu parceiro Henrique Castro Meu papai E toda vez que aparece Passa um defeito novo De quem tá com você Você se arrepende Lembra de uma qualidade minha Mas é assim Que igual eu só tinha eu 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 Ô Tairone, obrigado por me apresentar esse nordeste maravilhoso meu irmão Valeu Henrique Castro Boa! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto